Os cemitérios de Pato Branco tem novas normas para o uso de vasos e flores artificiais ou naturais. O objetivo do trabalho e das novas normas é tornar os locais de descanso de nossos entes queridos que já partiram mais limpos e livres de qualquer recipiente que possa acumular água. A gente está vendo por aqui, lá nos cemitérios não há mais nenhum vaso sobre os túmulos e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente quer que permaneça assim, já se preparando lá para o verão para evitar o acúmulo de água nesses locais, nos Campos Santos, que costumam ser criatórios do mosquito da dengue. Hoje os níveis aqui em Pato Branco estão baixíssimos, praticamente zeros em âmbito regional, mas é preciso cuidar já para não ter uma explosão dos casos lá adiante, quando o verão retornar com seus dias quentes e chuvosos, aumentando a proliferação do Aedes aegypti, o vetor da dengue. Vitor Simeonato é responsável pela manutenção dos três cemitérios de Pato Branco, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e explicou que as pessoas precisam estar atentas às novas regras. Decorrer da época de chuva, agora no inverno, acúmulo de água, principalmente o pessoal da saúde sempre que faz a inspeção e sempre notificando que aí eu ia vaso com água, principalmente pessoas também que põem os vasos em cima da sepultura, o primeiro vento, o que dá, cai do lado da sepultura, então a gente está retirando tudo. Não vai ser mais permitido colocar? Não tem mais vaso em cima da sepultura. Faleceu o antiquirido, a pessoa vai lá e sepulta, oito dias a gente deixa as coroas, porque eu também passei por isso, mas geralmente é de flor natural. Então em oito dias as flores já começam a secar, começam a cair, a gente já retira e faz a limpeza do cemitério. Com relação ao Portal do Céu, a gente vê ali que é um cemitério parque, ali também tem algumas questões que as pessoas deverão observar. O cemitério Portal do Céu, porque ele se trata de um cemitério parque, então é natural. Teve pessoas que põe grama sintética, a gente tirou, é grama natural. Tem pessoas que vão lá e colocam aquela pedrinha branca, fica bonito, mas quando o operador vai passar a máquina para cortar a grama, que somos nós que fizemos, pode até decorrer um acidente. Então a gente está retirando e como se trata de um cemitério parque, a gente não permite que planta flor. Estão visando a segurança sanitária, então a gente vai poupar também isso, um desprezo de gastar dinheiro depois tratando as pessoas da dengue e outras doenças que vêm aparecer.